Salve, rapaziada. Boa noite aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez vai ser aquele vídeo que vocês gostam e que eu também gosto muito, que é o vídeo comentando sobre um evento importante. No caso, o evento que estarei comentando hoje é Estadual de São Paulo. Pô, o que você tá falando aqui? O que é isso? Você não faz ideia do que tá acontecendo? Cara, seguinte, pra você que não sabe, existe uma competição chamada Nacional, que é a competição onde MCs de todos os estados, no caso, o representante de cada estado, o melhor de cada estado, se enfrenta e assim vira o campeão nacional quem ganhar. Todos os anos tem. E qual é a etapa anterior a isso? É a etapa classificadora do estadual, onde os MCs que se enfrentaram ali, quem ganhar vai pro nacional. Então eu estarei falando sobre isso hoje. Ah, e pra chegar no estadual, você tem que ganhar um regional. Então, todos os 16 MCs que eu vou falar aqui hoje ganharam um regional. Consequentemente, ganharam uma chave que tinha 16 pessoas. E todas essas 16 pessoas também classificaram pra isso. Então, olha que louco. Esses 16 que eu vou falar aqui hoje, cada um deles estava em uma chave de 16. Então, do total de 256 MCs, chegamos a esses 16. Louco, né? Não sabia disso? Agora você sabe. Por isso que o processo de São Paulo é uma carnificina. Ainda não mostrei quem são os 16, mas vocês já vão entender. Só explicando, rapaziada. Aqui também, às vezes, não conhece algum nome que vai aparecer aí. É dividido por capital, interior, baixada. Enfim, vocês precisam entender isso. Inclusive, eu vou até pegar aqui a anotação que eu tenho pra não cometer nenhuma gafe. Mas vamos lá. Aparecendo os nomes aí. Esse domingo, no caso, amanhã, teremos o estadual. Seletiva final aqui em São Paulo, saberemos o nosso representante nacional pro nacional. Pode ter mais de um? Nessa seletiva, não. Só um. Tem uma repescagem depois que ainda vai ser desenvolvida pela própria família de Ruras. Não explicaram como. E aí, nessa repescagem... Caralho, quase morri. Podem ter mais MCs de outros estados, né? Inclusive, São Paulo. Então, é um processo fora do padrão. O padrão é isso aqui. Então, vamos lá, família. Como vocês estão vendo aí, vai ser lá na Layback, em Pinheiros, Faria Lima, enfim. Às duas horas, cola todo mundo. Vai ter Pocket Show do Mike, Pocket Show do Janderson, Douglas Jim vai apresentar junto com o Mamute. Vai ser muito foda. Então, dá uma atenção no bagulho que eu vou estar lá. Inclusive, amanhã. Depois de amanhã, segunda, sai o videozinho vlog do estadual, assim como eu fiz do do regional. Fechou? Mas, bora lá. Primeiro confirmado aqui, né? Classificado, Ian. O Ian, ele classificou por Sorocaba. Então, eram cidades próximas. Eles juntaram, fizeram uma seletiva em Sorocaba, né? Inclusive, tinha o Viajante, tinha o Hayato, o Mister, enfim. Ian classificou. Ian, eu vi uns vídeos ali, rapidamente. Eu vi na live. É uma bem. Pode quebrar muita expectativa aí, tá ligado? É um cara que, assim como metade dessa chave, é desconhecido. Inclusive, peço desculpas, porque eu não vou ter tanto pra falar sobre o Ian e alguns outros aí. Porque eu realmente não conheço tanto. Peço desculpas mesmo. É que não tem muito material que chega pra gente. Pode ser que tenha no YouTube, mas não chega pra gente. Eu realmente queria poder falar mais sobre. Até ter me aprofundado mais pra fazer esse vídeo, mas também não tenho muito tempo. Então, acabou muito mais sobre o que eu conheço. Mas tenho certeza que o Ian tem o fator surpresa, que pode fazer toda a diferença. E nós já vimos aí em muitos regionais, pessoas do interior se destacando e conseguindo, muitas vezes, ganhar. Ou pelo menos ir muito longe. No exemplo, o Gabriel. Depois temos aí o Zayas ou o Zayas. Eu sempre esqueço como é que é o nome dele. Mas é um cara que eu já conheço um pouco mais. Já vi mais aparecendo aí. Não sei se é o mesmo. Se for o mesmo, eu já vi o nome dele circulando mais. Ele aparecendo em mais classificatórias e mais coisas. Ele classificou por Jacareí. Creio que seja ele mesmo. E, pô, assim como o Ian, tem muito potencial. É um cara aí que não tem o nome tão cogitado pelas pessoas como favorito. E isso é ótimo, família. Novamente, o favorito, ele tem um... Eu sempre gosto de falar isso aqui. Ele tem um peso nas costas muito grande. Que ele se sente obrigado a ganhar. E se ele falhar, ele vai se sentir muito mal. Então, ele fica muito nervoso. Juntamente a isso, ele se sente muito tenso. O cara que, digamos assim, não é o favorito. Ele tá indo na chave, muitas vezes, com esse pensamento aqui, ó. Ah, ninguém tá apostando em mim. Eu nem acho que eu vou ganhar. Tem uns caras muito melhor que eu aí. Vou lá só pra rimar. Vamos ver o que que acontece. E aí, ele vai relaxado. Porque ele não tá nem aí, mano. Ele tá indo lá só pra competir mesmo. Não tá botando expectativa nele mesmo. E aí, ele ganha. Porque ele ficou zero no nervosismo. Então, muitas vezes, o desconhecido, o cara que não é o favorito, fica muito calmo. Não estou falando que é uma regra isso. Mas, normalmente, é assim. E aí, se ele ficar calmo e ele tiver um dia muito bom. E ele for um cara que rima bem. Pode ganhar. Então, não contem com o ovo no cu da galinha. Às vezes, todos os favoritos que estão nessa chave podem tomar no cu. Assim como não. Então, coisa só assim. Mas, boa sorte pros Ayas, Ayas, enfim. Depois, temos o Barretinho. Barretinho, pô, vocês nem falam nada, né? O que ele tá fazendo aí nos últimos tempos. Se mandam muito. Confesso que ele deu uma sumida, eu achei. Tipo, eu acho que faz parte do processo dele de classificação, né? Tudo muito novo pro Barreto. O Barreto, ele... Posso falar com total propriedade que ele saiu do 100% anonimato pro mainstream, né? O cara que, pô, um ano atrás aí... Não, vai mesmo. Mais tempo, vai. Ali na pandemia, começou a dar as caras ali, aparecer mais. Começou a se desenvolver ali. As pessoas começaram a falar, pô, esse moleque aí é diferenciado, mano. O moleque tem um flow foda, uma presença foda. Foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Começou a ganhar muita batalha. Começou a aparecer muita coisa. Quando a gente percebeu, o chão tava lá na aldeia. Ganhou a aldeia. Ganhou a seletiva da aldeia. Participou do BDA há três anos. Aí classificou pro regional. Aí ganhou o regional. E agora tá no estadual, né? Então, uma caminhada muito foda, muito linda. Cara aí que, porra, tenho certeza que, assim como todo mundo, tem muita chance de ganhar. Vamos ver. Muita gente tá torcendo pro Barretinho. Espero que ele fique leve, assim como todos os outros devem estar leves na chave. Não quero ver ninguém nervoso. Barretinho aí, um dos favoritos por muita gente. Enfim. E também tenho muito apreço por ele. Então, querendo ou não, é um cara que eu também torço muito. Barretinho, muita chance de ganhar. Depois temos o Yonggi, né? Que, porra, esse aqui, parceirão também, já participou de regional, né? O Zaias, o Zaias, o Zaias, eu acho que já participou também, se eu não estiver enganado. Ele já chegou a participar. Acho que se participou até de estadual, não me lembro agora. Não me lembro agora. Estadual é o erro, né? Não é regional. Regional todo mundo já participou, cara. Mas, o Yonggi chegou a participar de um regional já antes. Primeira vez que ele está no estadual, né? Então, acho que, tirando o Zaias, eu não sei. O Zaias aí, os caras não conseguem falar. Mas, o parceirinho aí, eu acho que ele já participou do estadual, não tenho certeza. Os outros, até então, é a primeira vez. Mas, voltando no Yonggi. Está rimando muito, está colando muita batalha. Está rimando fácil, rimando leve. É um cara que vai dar muito trabalho. E que está no meio termo. Não é visto como favorito, mas também não é visto como desconhecido. E também é bom isso. No meio termo ali, que, pô... Está para jogar dos dois lá. Então, o Yonggi está rimando muito. Vai dar muito trabalho também. Parceiro, outro cara que eu torço muito, né? Depois temos o 2R. Ah, e o Yonggi e o Barreto, ambos classificaram aqui por São Paulo. Depois temos... Para quem não sabe, aqui em São Paulo são seis seletivas. Então, se eu falar seis vezes, São Paulo é por isso. Depois temos o 2R, que classificou por Bertioga. Não conheço. Mas, uma rapaziada me falou que ele rimou muito bem. Tenho certeza que, pô... Se ele está no estadual, o Bertioga não é fácil. Bertioga, pô... Gudan colava lá. E o Gudan é muito bom, né? Tem um rapaziada muito foda. Eu troquei ideia com o Tubarão, inclusive. E ele falou, pô... O Bertioga é um nível altíssimo. E eu acredito muito no que o Tubarão e no que o Gudan fala. Então, pô... Se o 2R é o representante de Bertioga, com certeza ele tem altíssimo nível. Assim como os outros, que são mais desconhecidos. Existe toda a sorte do mundo. E aproveite o anonimato como uma ferramenta. Depois temos Manivela, que é de Araraquara. Esse aqui eu realmente não conheço mesmo. É o que eu menos conheço até então, né? Falando aqui pra vocês. Mas, novamente... Desconhecido em seletiva é ótimo. Então... Manivela, vai que vai. Aproveita. Isso é o vulgo e é zica, mano. Você tem o vulgo do cara do robôs, mano. Do filme dos robôs, mano. Só por isso, mano. Eu imagino muito. Chega aí... Manivela, caralho. Mano, puta vulgo... Mano, falem o que quiser. Mas é o melhor vulgo dessa chave, é Manivela, mano. O cara tem o real vulgo, parça. Manivela. Imagina o Douglas Jim chamando Manivela. Chega aí pra pro palco do Nacional. Manivela. Parça, sensacional, mano. Sensacional. Enfim, boa sorte, Manivela. Depois temos Grafite, né? Que puta que pariu, mano. A essa altura do campeonato já deve ter saído o vídeo. Prévia estadual entre Grafite e Big Mike. Que já já eu falo sobre. Mas... Veja um vídeo lá na rosa. Grafite vs Big Mike. Foi uma das melhores batalhas do ano. Deu quarto round. Não foi forçado. Realmente empatou. Sua fatality. Então, o Grafite tá numa fase ótima. O cara que eu conheço já desde 2018. Sempre rimou bem. Tá rimando muito. Ganhou a Norte. Tá bem aquecido. Tá bem aquecido. Tá rimando muito. E é um cara que eu não vejo ficar nervoso. Rima ali, gente. Até brinco. O cara rima como um Lorde. O cara rima aqui, ó. Nem se mexe muito. Fica muito calmo. Então, vai dar muito trabalho também. E o Grafite já foi pra estadual. Diferentemente dos Aias, que eu não sei afirmar se já foi. O Grafite eu tenho total convicção. Já foi. Já foi. Posso afirmar. Então, esse aqui tem uma experiência estadual. Pesa muito isso. Pesa muito porque ele já provou o gosto da falha. Ele sabe como é perder no estadual. E isso faz toda a diferença. Então, Grafite aí tá entre os favoritos também. Depois temos o Nivi. Pô, colou aí essa semana em São Paulo. Tá rimando muito. Moleque é bom. Foi lá por Campinas que ele classificou. Aliás, o Grafite classificou por Santos. Desculpa. Voltou na Univi. Classificou por Campinas. Rima muito o Nivi. Tá com a presença foda. Só acho que ele fica um pouco nervoso. Se ele controlar o nervosismo dele. Assim como todos os outros que tem que controlar o nervosismo. Pode se destacar muito. E também tem muita chance de ganhar. Moleque que eu fui conhecer esse ano aí também. Rima muito, mano. Rima muito o Nivi. Grabo. Representando Campinas. Inclusive, eu queria conhecer as batalhas ali. Na região de Campinas, né. Junte aí pra cima. Já conheci ali Itacoaxituba. Itacoaxituba não. Indaiatuba. Itacoaxituba é a Zona Veste. Olha eu viajando. Já conheci ali Indaiatuba. Na Indaiatuba. Na Indaiatuba. Putz, aí campeão. Acho que é tudo próximo ali, né. Indaiatuba. Jundiaí. Campinas. Tá tudo meio perto ali. Não meio perto. Mas tá tudo mais parecido ali, né. Enfim. Depois temos o First. First eu não conheço. É lá da seletiva de Franca. Realmente não conheço. Eu acho que é a seletiva com o Magno. Que o Papi. Participaram ali. É uma região mais interior. Perto de Ribeirão Preto. Pelo que eu conheço. Acho que é isso. Não sei. Mas tenho certeza que vai representar a chave dele ali. Ele tinha muitos MCs de pesa, né. Acabei de citar dois pra vocês. Papi e Magno. Então. Tenho certeza que o moleque vai representar independente de qualquer coisa. Eu acho que era o First, não era? Ou eu tô chapando, mano. Será que era essa seletiva, mano? Franca, mano. Acho que deve ser. Se eu tiver cometendo um erro aí, peço desculpa. Mas acho que é isso. Então vai que vai. First. Assim como os outros. Aproveite. Depois temos Lacabel. Lacabel classificou pela seletiva das venenosas, né. É uma seletiva que não é de região. Foi uma seletiva que o CPBM se criou. Baseado no grupo LGBTQIA+. E só quem podia participar eram mulheres e pessoas trans, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Corrijam se eu estiver errado. Lacabel classificou. Não cheguei a ver a seletiva. Mas Lacabel já é um nome que, pô, aparece aí há bastante tempo. Inclusive estava no regional de 2018. Regional que o Cante ganhou, né. Só que Lacabel acabou não participando, mano. Não colou, tá ligado? Tô falando Lacabel de um jeito mais neutro. Porque eu peço até desculpas. Eu não sei se é a Lacabel ou o Lacabel. Então peço desculpas de verdade. Porque eu conhecia como Dani Lacabel. Só que aí me falaram que não é mais Dani Lacabel. Então eu fico nessa dúvida. Não conheço a pessoa. Então peço desculpas até pelo jeito como eu tô tratando aqui. Eu realmente não conheço. Mas tenho certeza que Lacabel vai representar. Está classificado. Tem chance de ir muito bem como todos os outros. Já cola a batalha. Não é uma cota. Cola lá na batalha da dominação, pelo que eu sei. Inclusive foi... Classificou por lá. Pra seletiva dos sons da rua, né. Então pessoa já com muita história. Já tem um tempinho de batalha. Pode representar. Não sei se já foi pra Estadual. Não, Estadual acho que não. Depois temos aqui o Vícios. Que foi por... Itu. Também não conheço o Vícios. Mas muita gente falou bem dele. Teve uma rapaziada aqui de São Paulo que falou que conhecia. Falei, pô, da hora, mano. Já é um moleque diferente aí. Tem muita gente daquela capital que conhece. Mas que eu não conhecia. Eu acho muito foda isso. Porque mostra que, mano, São Paulo é gigantesco. Tá ligado? Você pega aqui a capital. Só a capital, né. A gente chama aqui a metrópole, né. Que são as cidades conurbadas, né. Barueri. Diadema. ABC no geral, né. Guarulhos. Mugi. Osasco. Tudo aqui, né. Essas cidades conurbadas. Todas elas. A gente chama de meio que de metrópole, né. Capital. E só aqui já tem muita gente. E só um pedacinho assim, ó. Do interior. Você pega o mapa de São Paulo. O estado de São Paulo. É um pedacinho, mano. Claro que a gente... Você vai pro interior tem menos gente, né. A população diminui. Mas tem muita cidade espalhada. Tem muito lugar com batalha de rima. Então é isso que as pessoas precisam entender. Enquanto eu tô falando, eu tô digitando aqui. Porque eu tô conferindo no CPB no ensino, no Facebook. Se os aias ou os aias já participou do estadual. Porque isso tá me encucando. Isso tá me encucando. De verdade mesmo. Tô até procurando aqui, ó. 2018. Vamos ver. Se eu tô ficando louco, mano. Enfim. Mas... É... Continuando. Vícios. Tenho certeza que vai representar. É um moleque aí que, assim como os outros, vem do Anonimato. Pode quebrar tudo. Assim como todos. Tem a grande chance. Depois a gente tem Dupré. Eneli Dupré. Dupré é um moleque zica, né. Participou do meu regional em 2019. E assim como eu. Falhou em 2019. Mas diferente de mim, conseguiu não falhar esse ano. E Dupré representa muito, cara. O moleque tá rimando muito também. Tá comendo várias batalhas. Tá rimando o fino do fino. Dupré, com certeza, vai representar. E assim como outros MCs, ele também classificou aqui por São Paulo, né. Enfim. Desejo toda a sorte do mundo pro Dupré. Se ele conseguir ficar calmo. O cara que pode ganhar também. Não se esqueçam que ele tirou um dos favoritos, né. Do estado inteiro. Que era o Prado, né. Isso pesa muito. Vocês podem ter certeza que isso pesa muito. Então. Muito foda. Desejo toda a sorte do mundo pro menino Dupré. Vai que vai, Dupré. Depois temos aqui. Formike. Esse aqui eu já vi mais vezes. Inclusive esse aqui eu acho que já foi pra estadual, mano. Eu vou até conferir uma parada aqui, ó. Chegando na chave estadual. Eu já tô chegando aqui, ó. Nos olhos. Calma que eu já tô chegando. Eu já tô achando essa porra dessa chave enquanto eu falo com vocês aqui. Mas. O bagulho é o que, parça? Formike é lá de Presidente Prudente. Ele tava no dia que eu colei lá, inclusive. Esse moleque rima bem, mano. Esse moleque rima bem, mano. De verdade mesmo. Ele é um dos melhores lá de Presidente Prudente, né. Inclusive eu acho que ele tirou. Será que foi ele que tirou o Galo 13? Se foi, pô, o Galo 13 é um dos melhores de lá, tá ligado? Formike rima bem. Já, se eu não estiver enganado, eu acho que ele já participou de estadual. Eu tô vendo aqui o estadual de 2019. E conferindo o que eu disse. Zayas participou. Então, Zayas e Grafite tem experiência estadual. Só me corrigindo aí. Mas voltando pro Formike. Esse moleque rima bem. Eu vi ele rimando pessoalmente. Tem muita presença. E eu acho que ele participou do estadual de 2018. Só vou conferir. Mas independente, é um moleque aí anônimo também. Desejo toda a sorte do mundo pro Formike aí. Vai que vai. E amassa. E achei. Acabei de achar que Formike participou do mesmo estadual do Grafite. 2018. Então, três MCs já com experiência estadual. Três MCs que já falharam no estadual. E agora estão voltando. Então, ó. Zayas, Grafite, Formike. Formike. Então, não aguentar brincadeira não. E temos três MCs de nível estadual já. Todos são de nível estadual, né? Mas tinha participado. Vocês me entenderam. Depois temos o Blackout. Moleque novo aí. Muito foda. Surpreendeu todo mundo. Foi uma das chaves mais inesperadas. Posso falar porque, mano. Não vou ser hipócrita não. Nem eu achei que ele ia ganhar aquele dia quando começou o evento. Eu achei que outras pessoas iriam ganhar. E não porque o moleque não é bom. O moleque é muito bom. Mas porque eu tava com olhos pra outras pessoas, tá ligado? E aí, quando eu fui passando as chaves, eu falei. Pô, moleque, tá aí, hein? Quando ele tirou o Chacal, eu falei. Mano, é dele, velho. É dele, mano. Porque o Chacal tava rimando muito no dia. Então, assim. Blackout, moleque novo. Monstro. Rima pra caralho. Tem uma presença muito foda. Um flow muito foda. E assim como foi no regional. Pode ser no estadual. Ele pode surpreender todo mundo. Classificou aqui pela capital também. Enfim. Blackout, moleque zica. Representa muito. Vai que vai, Blackout. Voa. Depois temos, pô. Aqui não preciso nem falar nada, né, gente? É pra quem me conhece, sabe que... O cara que, pra mim... É o meu favorito, mano. É o cara que... Eu sempre falei que, tipo assim... Não sendo 100% parcial. Mas é o cara que eu sempre disse que, pra mim, é o melhor MC de São Paulo. Há anos e ainda continua sendo. É o Big Mike, tá ligado? Não vou falar que ele que vai ganhar. Tá ligado? Não só ele, mas como muitos outros aí. Tá ligado? Eu queria muito que ganhasse. Tá ligado? Torço pra vários essa chave. Não só pro Bigão. Até porque se você torce pra vários, se um deles ganha, você fica feliz. Agora, se você torce pra um e esse um perde, fodeu, né? Mas você fica mais triste também que vários perdem, né? Enfim. Mas Big Mike, cara, o que eu posso falar, né? Pra mim é o melhor MC que a gente tenha listado. E, assim, é um cara que... É uma pena o que aconteceu em 2018. Que, pra mim, era pra ele ter ido pro nacional. Aquela seletiva de grupo lá que criaram. Foi uma palhaçada aquilo ali. Tá ligado? Assim como foi em 2019 também. Era pro Paulo ter ido pro nacional. Então, assim, uma palhaçada. Essa seletiva de grupo que inventaram em 2018 e 2019. E, cara, com desrespeito o Big Mike não ter ido pro nacional aquele ano. Me incomoda até hoje. Não só eu, mas a todo mundo de São Paulo. Então, ele retornando ao estadual agora. É interessante. E, assim como o... Os Aias, o Grafite e o 4Mike têm experiência estadual. Né? Então, quatro MCs aí com experiência estadual. Brincadeira, hein? Não é uma coisa simples. E Big Mike, assim, posso falar, gente. Tá rimando muito. Novamente, vejam a batalha dele e do Grafite. Deve ter saído já no canal Dona Rosa. Prévia estadual. Saindo hoje. Amanhã é o estadual. Tem que ver hoje. Se você não ver hoje, você tá chapando. Então, assim... Big Mike é o homem. Não preciso falar muito, não. Cara que, assim... Se perder amanhã, todo mundo vai ficar muito triste. Mas se ganhar... Eu acho que vai ser pique... Mano... Quando o time de futebol ganha um título importante. Vai ser loucura, rapaz. Vai sair todo mundo surtando, entendeu? Não que eu não saia surtando com o outro também. Mas é que o Big Mike tem essa história. Esse lance de 2018, enfim. Não preciso esconder de ninguém que... É o cara que eu torço muito, né? Gosto muito do Bigão, enfim. Mas dá muito trabalho. O bicho já tá rimando fino, mano. Ganhou o Azio ontem também. Enfim. Perda na final Dona Rosa. Tá chato. Mas pra fechar, temos aqui Guinho, né? Pô. Guinho, não preciso falar muita coisa também. É um cara que rima muito. É um cara que foi muito desmerecido. Tem uma história difícil em relação à imagem dele, né? Muito hate. Eu sei o que é tomar hate. E o hate que eu tomei não é nem 10% do hate que o Guinho tomou. Vou falar pra vocês, hein? É ruim tomar hate. E o hate que eu tomei foi um hate ainda de uma coisa de batalha. Tipo assim... É... Pô, não concordo com o resultado que o jurado aí votou. Tipo... É um outro tipo de hate, né? O hate que ele tomou foi uma coisa que... Tomou proporções gigantescas pra vida real, né? Por que que você tá falando disso, Boyb? Porque isso lapida uma pessoa, mano. Isso constrói questões muito fortes na pessoa. Resistentes, às vezes, ali de mais agressividade. De mais força de vontade. Muita coisa, né? O Guinho, vocês podem ver que em batalha ele é uma pessoa, às vezes, que fica muito nervosa. Mais provocativa. Por isso que eu também não julgo tanto. Apesar de eu não concordar com algumas atitudes dele ali, né? O jeito como ele se porta, às vezes. Eu não concordo, muitas vezes. Mas é um cara que eu tento relevar, muitas vezes, porque passou por muita coisa. Então, assim, por que que eu tô falando tudo isso? Porque, obviamente, seria um tapa na cara de muita gente se ele ganhasse, né? Cara que foi desmerecido por tanto tempo. Se ele ganha esse estadual, ia dar um bug no sistema também. 90% da cena ia entender nada. Assim, por nível, eu não ia ficar surpreso. Eu conheço o Guinho, né? Acompanho. Já rimei com ele várias vezes. Já ganhei algumas. Já perdi também algumas. É um cara com nível muito alto. Então, por nível, não seria surpreso ele ganhar. Mas por tudo que ele passou, tá ligado? Seria um bagulho diferente, mano. Seria... Esse aí é, mano, realmente um tapa na cara de muita gente. Enfim. Tanto o Guinho como todos os outros aí, tem muita chance de ganhar isso aí. Vai ser o estadual. Pra quem tá falando que tá mais fraco que os outros anos, cale a boca que você não sabe nada. As pessoas se baseiam em nome e não em rima. Em São Paulo isso não existe. Acho que em lugar nenhum, na verdade. Eu falei em São Paulo porque em São Paulo a gente tem a mídia mais forte. Mas pare de se basear em nome. Tá ligado? Pra grandes MCs como JP, Guri, Prado, Kante. Enfim. Por aí vai. Não é porque perderam e não estão nesse processo estadual que a chave é fraca. Não existe chave fraca estadual, mano. Os caras que tá aqui, mano. Os caras rimam muito, mano. Para de desmerecer os outros, parceiro. Não é porque não tem um nome mais hypado que o bagulho é fraco. Até porque os hypados perderam pros fracos que vocês tão falando. Fechou? Então saiam dessa... E não tem... Eu falei hypado nesse sentido negativo, não. Hype é bom, viu? Eu sou a favor. Acho que todo mundo tem que ser hypado. Tô falando na perspectiva aí do dolinho que tá vendo esse vídeo aí falando merda. Já tá digitando aqui. Tava digitando nesse momento, né? Cadê o... Cadê o mexe que eu gosto? Cadê o... Tem uns loucos que vai falar ainda. Porra... Cadê? Cadê o salvador da chave? Ninguém duvido que apareça um louco desse aí, né? Entendeu? Cadê? Cadê o Krauker? Cadê? Ah, deixa eu mal no seu cu, caralho. Os caras nem tão mais rimando. Sempre tem uns loucos que comeu esse bagulho assim, não é não? Enfim... Vou começar a me desestabilizar aqui, né? Porque... Tá ligado, amanhã é estadual. Enfim... Brincadeiras à parte. Desejo toda a sorte do mundo aos 16 MCs. Peço desculpa se eu falei alguma coisa que incomodou algum deles. Eu sou sincero e eu falo o que eu tô pensando e o que eu acho que é. Mas eu posso estar errado. Enfim... Toda a sorte do mundo aos 16. Amanhã é o dia. Muito foda. Vai ser muito foda. Fechou? Assim concluímos esses vídeos que eu estava trazendo pra vocês aí de comentar o processo de seletiva nacional aí pra vocês, né? De São Paulo. Para por aqui? Não! O que eu vou fazer? Em breve vídeo sobre o nacional. Falando dos 32 classificados igual eu fiz no ano passado. Vai me dar um trabalho, vai... Vambora, fechou? Mas é isso, gente. Tem muito mais a falar no último vídeo do dia. Vejam a porra da prévia estadual. Grafite vs Big Mike no canal Dona Rosa. Porque se você não ver hoje e acontecer revanche amanhã, você vai ficar com cara de cu. Então vê o vídeo lá, fechou? Toda a sorte do mundo aos 16. Que vença o melhor. E tenho certeza que qualquer um de vocês que ganha essa porra vai representar não só a mim, mas a todo o nosso estado de São Paulo. Fechou? Tamo junto. Satisfação. E é nóis.